Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, Jornalismo, Informação, Entretenimento. Sua conexão é aqui. Meu nome é Sara Fernando e hoje estou aqui na Alvani Modas. A Alvani tem 45 anos de mercado e duas unidades aqui na cidade de Americana. Além de uma moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Vem conhecer uma de nossas unidades. Olá, muito bom dia a você que está ligado e conectado aqui na TV todo dia. Estamos chegando com a primeira edição do nosso jornal. Santa Bárbara do Oeste inaugura a estação de tratamento de lodo. Nova Odessa vai construir três novas unidades de saúde no município. E no esporte, hoje tem Copa do Brasil. E a seleção brasileira perdeu para o Paraguai nas eliminatórias. Estamos apenas chegando com muita informação para você. Mais uma vez, bom dia para você que está ligado aqui com a gente na TV todo dia. São sete horas mais dois minutos nesta manhã de quarta-feira. Hoje, dia 11 de setembro de 2024, gente. Essa data ficou marcada na história do mundo, não é? 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas em 2001 lá nos Estados Unidos. Quem era vivo da época se lembra e muito, não é? Quem não era, com certeza já viu as imagens, já acompanhou e conhece a história. É uma data marcante, dia 11 de setembro. Mas não é sobre isso que nós vamos falar durante o programa de hoje, não. Porque tem muita informação para você de toda a nossa região. Tem muita informação para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, ficar muito bem informado. Aqui a nossa região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Montemor, essas cidades que têm a cobertura do canal 14 da TV aberta, aqui da TV todo dia. Um pouquinho mais abrangente, não é? Pelo canal 8 da Claro TV, temos Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Araras, Mojimirim, Mojiguassu. As cidades que nos acompanham diariamente através do canal 8 da Claro TV. Ou seja, é uma região bastante abrangente que nós trazemos a informação para você que está em casa neste momento, se preparando para o trabalho, tomando aquele cafezinho da manhã, já se preparando para sair para o trabalho. Muita gente levando a criançada na escola, apesar que tem muita escola, a grande maioria começam as aulas às 7 horas da manhã, já está voltando, papai e mamãe já devem estar chegando em casa novamente aí para refazer o café da manhã. A criança já está na escola, o filho já está na escola, mas enfim. Vamos trazer informação para você? Vamos lá então, gente. Ontem, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e o Departamento de Água e Esgoto entregaram oficialmente a nova estação de tratamento de lodo, construída anexa à ETA-2, lá na Vila Aparecida. O repórter Felipe Gomes esteve na solididade e nos conta qual é a importância deste novo equipamento municipal. O DAE, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, inaugurou na manhã desta terça-feira, dia 10, a Estação de Tratamento de Lodo, a ETL. O município passa a contar agora com 100% do principal resíduo que é gerado no processo de tratamento de água, tratado e descartado conforme leis ambientais. O investimento significa um ganho significativo para o meio ambiente e nas ações de redução de perdas de água. Essa estação, ela vai separar o lodo para que a gente tenha um ganho de não impactar o descarte dele nos mananciais e na natureza. Toda a água retirada nesse processo, ela volta para o tratamento e o lodo, que tem alguns resquícios de componentes químicos, eles são recolhidos por empresas especializadas e destinados para um descarte que é ecologicamente correto. Construída em anexo a Estação de Tratamento de Água ETA II, na Vila Aparecida, a nova ETL conta com uma estrutura com modernos equipamentos e tanques suficientes para o tratamento de toneladas de lodo por dia. O processo consiste na desidratação adequada do lodo que é enviado para sua disposição final em aterro sanitário específico, contribuindo assim com a preservação do meio ambiente. Parte da água desse lodo retorna para as etapas de tratamento e o restante para o reaproveitamento na limpeza dos filtros. Num processo de recirculação da água, ou seja, contribuindo assim com as diversas ações de redução de perdas hídricas que o DAI Barbarense vem executando com todo o sistema de abastecimento de água do município. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. É importantíssimo, viu gente? É muito importante essa estação de tratamento em Santa Bárbara do Oeste. Olha gente, com as três obras já devidamente garantidas pelo Ministério das Cidades, a Prefeitura de Nova Odessa está preparando a abertura das licitações para a construção de três novas unidades de saúde. Repórter Vitória Silva. A Prefeitura de Nova Odessa prepara para a abertura das licitações para a construção de três novas unidades de saúde. São elas a nova UBS 8 do Jardim dos Lagos, um prédio próprio para a UBS 4 do Jardim São Francisco e a sede própria do CAPES. O novo CAPES vai ser construído em uma área municipal ao lado da UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima, onde a equipe de saúde mental atende os pacientes atualmente, dividindo o prédio com a unidade da rede de atenção básica. Os processos mais adiantados são da UBS do São Francisco e do CAPES. No caso da sede própria para a UBS do Jardim São Francisco, se trata de um convênio com o governo federal firmado em março deste ano para a construção de uma unidade de saúde de porte 1 no valor de mais de 2 milhões. O projeto básico das unidades de porte 1 foi a primeira liberada nos sistemas do PAC e já está sendo utilizado de base pela equipe da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano para a elaboração do projeto executivo da obra. O convênio para a construção do novo CAPES foi o primeiro a ser aprovado pelo governo federal no final de 2023. O projeto básico também já foi disponibilizado aos municípios contemplados e está servindo de base para a preparação da licitação pela Prefeitura de Novo Odessa. São 2 milhões 85 mil reais em recursos federais. Por fim, a nova UBS do Jardim São Francisco será uma unidade de porte 4, a maior existente no novo PAC. O valor assegurado pela Prefeitura, neste caso, é de mais de 5 milhões de reais. A obra vai acontecer sempre de acordo com o projeto básico padrão que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Vitória Silva para a TV Todo Dia. São sete horas mais oito minutos, gente. Agora a gente vai falar do quadro Seu Bolso. Todas as quartas-feiras nós trazemos aqui informações a respeito de economia doméstica, não é? E hoje vamos falar a respeito do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é a medida oficial da inflação no Brasil, gente. Revelou que os preços tiveram uma queda de 0,02%. Pequenininha, não é? No mês de agosto. Essa informação foi divulgada na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Acompanhe no quadro Seu Bolso de hoje a informação completa com o repórter Felipe Gomes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços caíram 0,02% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira, dia 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste mês, dois dos novos grupos de indicador tiveram queda, puxando a primeira deflação do ano e menor índice desde julho de 2023, que era menos 0,08%. O grupo de alimentação e bebidas registrou queda de 0,44% em agosto, contribuindo para o recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Já em habitação, a baixa foi de 0,51% e redução de 0,08%. Juntos, os dois grupos representam 36,53% do IPCA completo. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA de julho teve alta de 0,38%. Em agosto de 2023, os preços haviam subido 0,23%. O país tem, portanto, uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses. Dentro do intervalo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, no acumulado do ano, a alta é de 2,85%. O resultado é ligeiramente melhor do que a expectativa do mercado financeiro, que esperava 0% para o mês, e acumulado de 4,26% em 12 meses. O grupo de alimentação e bebidas registrou seu segundo mês consecutivo de quedas, puxado novamente pelo subgrupo alimentação no domicílio, que era de menos 0,73%. Já o grupo de habitação foi influenciado por uma forte deflação da energia elétrica residencial. A conta de luz teve queda de 2,77% no mês, por conta da mudança de bandeira tarifária no mês, de amarela em julho para verde em agosto. O grupo de transportes, um constante protagonista das divulgações de preço, teve estabilidade em agosto. O subgrupo de combustíveis teve alta de 0,61%, com a alta do gás veicular marcando 4,10%, da gasolina marcando 0,67% e do óleo diesel de 0,37%. O pós-férias também ajudou a desacelerar o índice de serviços contra o mês de julho. Houve uma alta de 0,75% no mês anterior, para uma alta de 0,24% em agosto. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. São 7 horas mais 11 minutinhos desta quarta-feira, dia 11 de setembro, gente. Olha, presta atenção agora, porque o Pátio de Americana está voltando com as oficinas, gente. Olha só. Essas oficinas, elas ajudam a você que está procurando por um novo emprego, a você que está procurando o primeiro emprego, a como se apresentar, a como se recolocar no mercado. Essas oficinas que abordam temas como a relocação profissional e preparação para entrevistas de emprego no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador aqui de Americana, serão retomadas a partir de hoje, gente. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana e a FAM, a Faculdade Americana. O objetivo das oficinas é capacitar os trabalhadores para aumentar suas chances no mercado de trabalho por meio do desenvolvimento de habilidades essenciais e preparação eficaz para processos seletivos. O público-alvo é formado por trabalhadores que procuram recolocação no mercado, incluindo jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que desejam mudar de área ou aquelas que estão retomando as atividades profissionais. O programa é adequado para diferentes níveis de experiência e setores de atuação. As oficinas são realizadas sempre às quartas-feiras, das 10 da manhã às 2 horas da tarde e qualquer pessoa pode participar. Os interessados devem ligar para o PAT no número, atenção, em 3461-0289. Está na tela para você ali, ó, 3461-0289, para você efetuar a sua inscrição. Você não pode chegar lá e participar, você tem que fazer a inscrição, porque pode, de repente, estar lotada a sala e não tem condições de ter mais gente lá, tá bom? Então vai lá, 3461-0289, para você efetuar a inscrição. O endereço do PAT é Rua Anhanguera, número 40, que fica ali bem em frente ao mercado municipal de Americana, no centro da cidade. O programa inclui as seguintes atividades, atenção, ó, autoconhecimento e identificação de competências com atividades interativas para reflexão sobre habilidades, interesses e valores. Elaboração de currículo e carta de apresentação com orientações sobre estrutura, conteúdo e formatação de currículos. Workshop prático para desenvolvimento e revisão de documentos. Técnicas de entrevista com treinamento sobre diferentes tipos de entrevistas e perguntas frequentes. Roleplay, que é uma dramatização para a prática de respostas e comportamento em entrevistas. Marketing pessoal, com dicas para construir e manter uma imagem profissional positiva. Estratégias para a comunicação eficaz e gestão de impressões. Além de planejamento de carreira, método para estabelecer metas de carreira a curto e longo prazo. Tudo isso faz parte das oficinas que são realizadas todas as quartas-feiras no PATI em Americana. E é importante isso. Por que é importante? É importante para você se postar numa entrevista. Você vai aprender a se portar frente à pessoa que está se entrevistando, na elaboração do seu currículo, nas respostas que você vai dar para a pessoa que está falando contigo no momento da entrevista. Tudo isso são pequenos detalhes que você vai aprender a, de repente, conquistar aí uma vaga de emprego, uma porta de emprego melhor do que você está atualmente, ou até mesmo uma porta de emprego que você não tem no momento. Um primeiro emprego, por exemplo, também é importante. Então vai até o PATI, ou então ligue até lá. Vamos colocar o telefone novamente na tela para que o nosso telespectador anote é esse telefone do PATI de Americana, é o 3461-0289. Está na tela ali, 3461-0289. Dê uma ligadinha lá, bate um papo com o pessoal lá, e pergunte se ainda hoje tem espaço para você já participar dessa oficina. Vá, participe, que é muito importante. 7h15, gente, quase 7h16 já. A gente vai para o intervalinho. Depois do intervalo, nós vamos trazer aqui um bloco com informações do setor policial, gente. Ó, assim de notícia, hein? A gente volta já já, depois do intervalo. Fique aí. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis em color das marcas Bausch Lomb, Copper Vision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compra em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com o atendimento que você confia desde 1978. Promoção, o São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$ 100,00 em marcas participantes e concorra a mais de 2 mil vales compras instantâneos de até R$ 500,00. Participe! O São Vicente é da gente! No estúdio Sabrinometo, você encontra diversos serviços, como cortes, oração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em glórios e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de espada dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrinometo. Estúdio Sabrinometo. Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede todo dia. Jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet. Wi-Fi Premium. Tecnologia Dual Band. Planos 100% fibra ótica. Velocidade de até 600 MB. Planos a partir de R$ 69,90. Meu nome é Sarah Fernanda e hoje estou aqui na Rovani Modas. A Rovani tem 45 anos de mercado e duas unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Venha conhecer uma de nossas unidades. Muito bem, estamos de volta aqui com a nossa primeira edição do Jornal Todo Dia. Lembrando a você que se você tem algo a nos mandar, a nos enviar, como por exemplo uma denúncia, como por exemplo uma reclamação, como por exemplo algo a ser elogiado, um pedido, uma solicitação. O nosso WhatsApp é o 3471-2700. Tá bom? 3471-2700. Tá na tela. Coloque na sua agenda aí o nosso WhatsApp para você interagir conosco, para você mandar o recado aqui para nós, que nós estamos aqui à sua disposição. Tá bom? Tem um problema de um terreno que está aí do lado da sua casa, ou aí na rua onde você mora, onde o mato está tomando conta do local, com o entulho sendo jogado ali, o descarte irregular sendo feito, você quer fazer uma denúncia, quer uma ajuda para tentar solucionar esse problema, você entra em contato conosco aqui, 3471-2700, é o nosso WhatsApp. Vai lá, tire uma foto local, faça um vídeo daquele local ali, daquele problema, e nos mande aqui através do WhatsApp, e a nossa equipe vai entrar em contato com você. Se você tem um problema aí, por exemplo, que aliás é muito recorrente, né? Vazamento de água na rua. Tem vários locais aqui, eu passo diariamente e ó, a água está correndo faz tempo lá. E você não tem a solução, você manda para nós aqui no 3471-2700, que a gente vai entrar em contato com as autoridades, e claro, vamos até você ali para saber há quanto tempo essa água está correndo ali à vontade, não é? E não está sendo feita a manutenção. E o porquê disso? E também vamos atrás, vamos saber o porquê, né? Estamos tentando colaborar com você, que nos acompanha todos os dias, e também com as autoridades da cidade, que de repente não estão sabendo desse problema, a gente quer fazer lá o alerta. E não é só para a americana, não, é para toda a nossa região aqui. Tem problema aí próximo da sua casa? Manda para nós 3471-2700. Sete horas mais vinte e um minutinhos, gente, vamos falar aqui do setor policial, não é? Um bar que fica localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Limeira, lá no jardim Nossa Senhora de Fátima, em Limeira, teve o alvará especial de funcionamento suspenso. Nós trouxemos, acho que na segunda-feira, aqui no programa, a respeito de um barulho, né? Ou foi na sexta-feira, não me recordo. Foi alguns dias atrás, aqui no programa, nós trouxemos a reclamação de moradores que moram nessa região em Limeira, falando do barulho, que não dá nem para dormir à noite. Trouxemos um vídeo, inclusive, o Igor Sedan nos trouxe essa matéria, falando do barulho, e trouxe vídeos, inclusive, durante a madrugada, isso era duas horas, três horas da manhã, um barulho terrível, com motoqueiros acelerando a moto ao extremo, carro cantando pneu, som alto, buzina, falação. E quem mora por perto ali não consegue dormir à noite. Pois bem, e esse bar, onde tem essa concentração lá em Limeira, ele teve o alvará especial suspenso pela Prefeitura de Limeira, após os moradores reclamarem, e nós trazermos aqui a reclamação. O repórter Igor Sedano dá continuidade nesse assunto. Um bar que fica localizado no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Limeira, teve o seu alvará especial de funcionamento suspenso pela Prefeitura de Limeira, após o COPAR, Comissão Permanente de Análise de Risco, realizar a sugestão em processo que ainda tramita no Executivo. A comissão é formada pelas Secretarias de Segurança, Fazenda, Desenvolvimento e Obras e Serviços Públicos. Ela tem caráter opinativo sobre a concessão ou a cassação de alvará especial, que permite estabelecimentos funcionarem após as 11 horas e 59 minutos da noite na cidade. Também opinaram no processo Conselhos de Segurança da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito e Ouvidoria Municipal. No caso deste bar, todos opinaram pela cassação do documento. Além de tramitar no âmbito administrativo do município, as reclamações do estabelecimento são constantes de pessoas que residem nas imediações. Os moradores reclamavam de aglomeração de pessoas e veículos em frente ao bar. Conforme os relatos, o barulho ia além do horário permitido, por lei, e não era possível dormir. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Isso é falta de respeito, né, gente? É falta de respeito com as pessoas. Como que pode, gente? Durante a madrugada, vocês viram o vídeo aí, durante a madrugada. Aquilo que nós falamos, nós trouxemos esse vídeo já na semana passada aqui, falamos sobre esse assunto. É falta de respeito com o próximo, com as pessoas que moram ali ao lado, com as pessoas que têm o trabalho a ser feito no dia seguinte, têm que levantar cedo, não é? Tem criança, tem idoso. Durante a noite, esse barulho que atrapalha demais, né, gente? Aí o alvorado do bar foi suspenso, não pode mais abrir à noite. Não pode, com horário especial, porque tem horário especial, alvará com horário especial. Não pode mais. Vai ter que trabalhar dentro do horário normal de todo mundo agora. E, às vezes, não é nem o bar. O bar é um ponto de encontro que ocasiona tudo isso. Não é nem o culpado, né? Às vezes, o estabelecimento não é o culpado. O estabelecimento, o cara do dono do bar lá, ele não está lá acelerando a moto no meio da avenida, não é? Então, é consciência do motoqueiro, consciência do motorista do carro, do cara que tem o som alto dentro do carro, que gosta do famoso batistaca, não é? Pois é. Então, é falta de respeito, gente. E a falta de respeito tem que ser punida. E, de alguma maneira, vai ter que ser punido. Quem pagou a conta dessa vez é o dono do bar. Se ele tem culpa ou não, não sabemos. Mas é ali que é feito a arruaça. O Tribunal de Justiça de São Paulo segue mantendo o benefício da saidinha temporária. Essa história, ó, vai longe, gente. Vai longe, vai longe. E essa saída temporária acontece para presos em regime semiaberto. E acontece esse mês de setembro de novo. Apesar de haver lei que extinguiu o benefício, você vai entender o porquê que isso continua e o motivo dessa matéria da repórter Isabela Brás. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo segue mantendo, mesmo que já tenha uma proibição no Congresso, o benefício das saídas temporárias para os presos em regime semiaberto neste mês de setembro. Essa é a terceira saídinha do ano e acontece agora entre os dias 17 e 23 de setembro. Para entender sobre o que é a saídinha e o porquê ela ainda se mantém, mesmo com a decisão do Legislativo Federal, o Todo Dia foi conversar com o advogado criminalista Lucas Torresan, que explicou o que ela é e o porquê ainda continua se mantendo no Estado de São Paulo. Então, a saída temporária, ela é um benefício previsto em lei que se destina àqueles presos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Na nossa legislação, os crimes apenados com reclusão, eles dividem-se em regime de cumprimento e pena no fechado, o semiaberto e o aberto. E qual que é a razão pela qual o legislador assim fez? Ele fez dessa maneira no sentido de que, aos poucos, paulatinamente, o preso, ele vai de um regime fechado, que é mais gravoso, para o menos gravoso, desde que ele cumpra alguns requisitos legais, dentre eles, o lapso temporal. E aí, aos poucos, ele vai sendo inserido na sociedade. Portanto, em resumo, somente aquele preso que esteja no regime semiaberto é que ele faz jus, portanto, à saída temporária. E a razão pela qual existe esse instituto é para que ele possa realmente ser reinserido em sociedade, em convívio com a sociedade. As datas da saídinha são reguladas no início do ano, prevista na Lei de Execução Penal 7.210, de 1984. para esses detentos que estejam cumprindo o regime semiaberto. Por ano, o Estado disponibiliza quatro saídas anuais no período de sete dias, organizadas sempre próximas aos feriados. Torrezão destaca que esse benefício é concedido pela legislação desde que o detento sempre cumpra requisitos legais, entre eles, o lapso temporal. O regime de cumprimento de pena vai depender justamente do crime que está sendo apurado, ou seja, a pessoa que está sendo investigada e depois condenada, e o montante da pena. Se você pegar o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, ele estabelece quais são os critérios, dentre os critérios, de regime inicial de cumprimento de pena. Ele vai falar as pessoas que foram condenadas por crimes apenados com reclusão maior que oito anos, o regime inicial é fechado. Entre quatro e oito anos, semiaberto. e até quatro anos, o regime aberto. Portanto, esses são os critérios estabelecidos em lei para que a pessoa possa, portanto, iniciar o regime inicial. Agora, existem outros critérios também, como, por exemplo, nos crimes hediondos, que aí estabelecem outros parâmetros para poder fixar ação em regime inicial. Questionado sobre a continuação das saídas, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relatou que essa é uma decisão de matéria jurisdicional e que os juízes do DECRIM avaliarão cada caso de forma legislativa. Eles ainda ressaltam que os juízes analisarão se essa decisão se trata de uma questão de direito material penal ou de direito processual, sendo acatada a decisão apenas se for caracterizada como uma questão de direito processual. que a nossa Constituição Federal, que é a norma penal mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico, ela estabelece, lá no artigo 5º, que é dos direitos e garantias individuais, ela fala que a norma penal somente retroagirá se ela trouxe alguma benesse ou algum benefício. Significa dizer, portanto, em outras palavras, que a norma penal nunca retroage se ela for o que? Prejudicial. Portanto, essa nova legislação, se interpretar que ela é mais prejudicial, e eu entendo, inclusive, que ela é mais prejudicial, e ela for uma norma penal, ela não pode retroagir para atingir aqueles que já estão aqui no direito da saída temporária. Ao passo que, olha só como que muda, se ela for uma norma encarada como uma norma de processual penal, significa dizer que se ela for mais gravosa ou não, ela já se aplica de imediato. Logo, em outras palavras, se interpretar, portanto, que essa nova legislação, ela possui natureza processual penal, ela pode ser aplicada de imediato e aquelas pessoas que estariam no direito de usufruir a saída temporária ser caçadas. Por isso que, a diferença entre uma e outra é significante e ela traz um impacto significativamente para aqueles que estejam cumprindo pena. A lei, ela está em vigência, só que, penso eu, que ainda está tendo uma divergência, não há um consenso ainda no que tande à sua natureza jurídica. Porque os operadores do direito, as pessoas que estão, estudam o direito, dentre eles, nós temos aí os juristas, eles ainda não chegaram no consenso qual que é a natureza jurídica. Ou seja, se essa nova legislação, ela possui natureza jurídica penal ou se ela possui natureza jurídica processual penal. Isso é importante porque, à medida que se dê essa interpretação, esse sentido, isso impacta significativamente nas pessoas que estão em cumprimento de pena e, sobretudo, aqueles que já estão no direito de usufruir da saída temporária. Então, penso que uma questão de cautela ainda, como ainda não há esse consenso doutrinário, jurisprudencial, é que se está tendo essa cautela. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda não se tem a dimensão dos presos que serão liberados na região nessa penúltima saídinha do ano. Para se ter uma noção, é esperado que cerca de 4 mil presos sejam liberados como das últimas vezes. Entre 12 e 18 de março, 2.199 presos foram beneficiados na cidade de Campinas, 1.480 em Hortolândia e 66 detentos em Sumaré. Nesse total, 144 não voltaram para as cadeias ao fim do período. Já a segunda do ano, de 11 a 17 de junho, 2.111 reeducando saíram em Campinas, 1.918 em Hortolândia e 76 em Sumaré. Desse total, 172 não retornaram às cadeias ao fim do período. Mas, claro, não retornou, retrocede para o regime fechado. A saída temporária tem regressão no regime. Então, por exemplo, qual é a ideia da saída temporária? Que aos poucos a pessoa possa ter um convívio em sociedade. Então, ali, conviver com os familiares, voltam para a sociedade. Por um período. Então, vamos por outro. A pessoa está presa. Aí, chega, ele cumpriu um requisito que é o quê? Semi-aberto. Ele fará a jus do que é a saída temporada nos prazos estabelecidos. Agora, a gente vai ter em setembro aqui, que está próximo. Ele sai, convive com a família, tal, e volta. Para quê? Para que ele possa, aos poucos, vendo como que é viver em sociedade, não perder esses laços familiares, de amigos, para que, depois que ele cumprir a pena, essa pessoa, ela tem que sair. Porque no nosso ordenamento jurídico não existe prisão perpétua. Uma hora ou outra, independente da pena que ele pegar o montante, ele vai sair da sociedade. Então, qual que é a ideia do legislador? Que, aos poucos, ele vai ali, ganhando esse espaço, voltando, retornando à sociedade, mais paulatinamente. Então, essa é a ideia. E, uma questão de confiança do legislador, eu te dou esse direito, mas, se você, porventura, não cumprir, vai ter consequência. Então, se ele sai e não volta, qual que é a consequência? Opa, você estava no semiaberto? Agora você vai fechado. Você vai regredir para o fechado. Pô, eu vou regredir para o fechado? Eu vou. E para voltar no semiaberto? Você vai ter que cumprir de novo todos os requisitos, porque eu, o legislador, te dei esse direito e você não estabeleceu. Agora, você tem uma punição. Então, a ideia é essa, não é um, vamos falar assim, algo assim, uma carta branca para ele fazer o que ele tem. Não é esse o sentido. Entendeu? Em todo o território nacional paulista, policiais civis e militares estarão de prontidão e poderão prender qualquer detento que infringir as normas do benefício ou também se for flagrado em algum crime, tendo apoio das guardas civis dos municípios. Já a Secretaria de Administração Penitenciária ficará responsável pelo encaminhamento dos infratores às audiências judiciais de custode. Após o fim dessa, São Paulo deverá ter apenas a última saídinha realizada entre dezembro e janeiro nas festividades de fim de ano. Isabela Braz para a TV Todo Dia. 7h34, não precisa nem falar, não precisa nem comentar. Policiais foram acionados para atenderem uma ocorrência de tentativa de furto de uma caminhonete. Mas, durante a abordagem, o suspeito informou aos policiais estarem em posse de um celular furtado. Dê uma olhadinha só nessa matéria do Igor Sedano. A Polícia Militar de Limeira localizou mais de 140 aparelhos celulares, 12 relógios e acessórios de computadores roubados em residência na Vila Castelar, em Limeira. De acordo com as informações, o indivíduo foi abordado na rua Cunha Bastos após denúncia de uma tentativa de furto de caminhonete. Durante a abordagem, o indivíduo informou aos policiais que dentro de sua mochila haviam aparelhos celulares produtos de roubo e que em seu apartamento os policiais iriam encontrar ainda mais aparelhos também do mesmo produto de roubo ou furto. Os policiais então se deslocaram para o imóvel, onde localizaram mais de 140 celulares, 12 relógios, 6 HDs e 5 câmeras digitais, além de ferramentas para a desmontagem dos aparelhos. Ele disse aos policiais que compra os aparelhos roubados de uma pessoa, troca a numeração de e-mail e depois os vende. Os aparelhos foram apreendidos e serão identificados posteriormente pela polícia civil. O criminoso foi preso em flagrante por receptação. Dile e-mail. 7h35, gente. Que coisa, hein? Quantos celulares, hein? Meu Deus do céu. Olha, um homem morreu em confronto com a polícia militar na noite de segunda-feira e aconteceu em Hortolândia, lá na região da Lagoa da Fé. Os detalhes quem nos traz é a Michelle Cassiano. Um homem morreu em confronto com a polícia militar em Hortolândia na noite desta segunda-feira, na Lagoa da Fé. De acordo com a corporação, ele era suspeito de ter praticado um roubo a um estabelecimento comercial horas antes, no Jardim Rosolém. De acordo ainda com os policiais, o carro suspeito de participar do crime era um Volkswagen Gol e foi identificado pela equipe e quando o motorista percebeu que seria abordado pelos agentes, o passageiro identificado como Santiago Henrique da Silva tentou sair do automóvel com um fuzil e atirar na viatura da PM. Os policiais revidaram e o suspeito acabou morrendo no local. Em seguida, a PM identificou os outros criminosos que participaram do roubo e localizaram os produtos levados do estabelecimento no Jardim Santa Clara 1. Foram apreendidos além do Gol um Honda Civic e veículos usados para cometer o crime e também produto de roubo além de celulares e notebooks levado da loja no Jardim Rosolém um fuzil, carregadores e também munição. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. É, gente, o setor policial está movimentado, hein? E todos os dias, hein? Um criminoso foi flagrado ao invadir um restaurante no Jardim Nova Itália em Limeira. Foi ontem isso. A informação do Igor Sedano. Câmeras de segurança registram o furto de um restaurante na cidade de Limeira. Um criminoso foi flagrado ao invadir um restaurante no Jardim Nova Itália na cidade de Limeira no último final de semana. As imagens mostram o momento em que o indivíduo invade o local e subtrai produtos das geladeiras e também do freezer. O restaurante fica na Avenida Dona Antônia Valverde Cruanes próxima ao Hospital Humanitária na cidade. A porta de vidro do estabelecimento e um ventilador foram danificados. Até o momento o criminoso não foi localizado. O dono do restaurante faz o levantamento para saber qual será o seu prejuízo. Além de ter que arcar com os danos da porta e também dos ventiladores ele vai ter que repor os seus produtos que foram levados. de Limeira e Igor Sedano para a TV Todo Dia. Olha gente antes da próxima informação aqui eu só quero dar um recado para você que está nos acompanhando. Nós estamos vivendo um período de muita seca né? O IMET emitiu mais um alerta e na verdade ele renovou o alerta de perigo para queimadas. Então nós vamos trazer hoje aqui daqui a pouquinho o mapa do IMET que ele dá como as regiões que estão propícias ao risco e alto risco de queimadas e também de uma queimada que aconteceu ontem à noite em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aqui dentro do nosso jornal todo dia. São 7h38 um jovem de 19 anos foi preso na madrugada de terça-feira por tráfico de drogas. Isso aconteceu no Bosque das Árvores em Santa Bárbara do Oeste. Michele Cassiano. Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada desta terça-feira por tráfico de drogas no Bosque das Árvores em Santa Bárbara do Oeste. A prisão aconteceu depois que o suspeito perdeu o controle da motocicleta que dirigia e acabou deixando cair 168 microtubos de cocaína. De acordo ainda com a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste o jovem transitava na contramão em alta velocidade com os faróis apagados e ao notar a presença de uma viatura da corporação tentou fazer uma manobra de fuga e tombou a motocicleta. Na queda caíram na calçada os seis kits de cocaína totalizando 168 porções. O suspeito tentou fugir correndo mas foi alcançado pelos guardas. Ele foi levado à cadeia pública de Santa Bárbara e tanto a motocicleta quanto os entorpecentes foram apreendidos. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. São sete horas mais quarenta minutos gente um carro avançou o sinal vermelho e acabou batendo em uma motocicleta o autor fugiu do local detalhes com Igor Sedano Manhã desta terça-feira na cidade de Limeira e mais uma imprudência de transo que deixa uma pessoa ferida. Uma motociclista de quarenta e três anos acabou ficando ferida após ter sido atingida por um carro que teria ultrapassado no sinal vermelho. O acidente foi registrado no cruzamento da rua São Paulo com a rua 25 de março no Jardim Boa Vista. As informações dão conta que um Volkswagen que não parou no local para prestar apoio ou socorro médico teria avançado o sinal vermelho e colidido na lateral direita da motociclista que seguia pela rua São Paulo. As informações dão conta de que o condutor do Volkswagen Gol ele estaria trafegando pela rua 25 de março no sentido centro e estaria realizando diversas ultrapassagens perigosas. Quando o sinal vermelho apareceu para ele ele não parou e assim a motociclista avançou no sinal verde dela na rua São Paulo sendo atingida na lateral direita. Com impacto a mulher ficou sob o capô e depois caiu no solo. Após a vítima ter caído no chão o homem arrancou com o carro e não prestou apoio. Uma pessoa que seguia no carro atrás conseguiu parar para ajudar a motociclista e acionou o resgate. De Limeira Igor Sedano para a TV Todo Dia. Movimentadíssimo, né? Setor policial movimentado demais, gente. Sempre, sempre. Infelizmente, não é? São 7 horas e 41 minutinhos e a gente vai para mais um intervalo. Na volta vamos falar de esporte. Hoje tem Copa do Brasil. Hoje ensaiam os dois primeiros semifinalistas da Copa do Brasil 2024. E o Brasil, gente, perdeu do Paraguai. Pois é. A gente volta já. Estamos aqui vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia. Jornalismo. Informação. Entretenimento. Sua conexão é aqui. Se você está procurando um lugar para deixar a sua casa lindona e encontrou a Cortins, cortina sob medida, persianas, tapetes, almofadas e muitos outros itens de decoração. E na Cortins tem vários poderos de papel de parede com 15% de desconto. Venha conhecer a Cortins, lojas em Americana e Santa Bárbara do Oeste, atendendo toda a região. Solo Ambientes Planejados. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Welcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue, 19-989-892915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. ...de quarta-feira, eu ia falar terça, não, quarta-feira, terça foi ontem, o Brasil perdeu, hein? Meu Deus do céu, gente, que coisa. São 7 horas e 45 minutos, olha só, o Brasil ontem entrou em campo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, lá no Defensores El Chaco, no Paraguai, e acabou perdendo para o Paraguai. Meu Deus, hein? O gol foi no primeiro tempo, aos 19 minutos, e o Brasil não teve forças para reagir, acabou amargando essa derrota frente à equipe do Paraguai. A seleção brasileira, que estava na quarta posição nas eliminatórias sul-americanas, caiu para a quinta posição. Lembrando que essas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Copa do Mundo que será disputada em três países simultâneos, né? México, Estados Unidos e Canadá. E é a primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Então, aqui na América do Sul, antes classificavam-se quatro seleções, a quinta seleção ia para uma repescagem com alguma seleção da Oceania para pegar uma vaga para a Copa do Mundo. Agora são seis classificadas direto e a sétima seleção vai para a repescagem. Só três seleções ficam fora da Copa do Mundo nas eliminatórias sul-americanas. E o Brasil está em quinto lugar. O Paraguai, com a vitória, foi a sétimo lugar, estaria na repescagem nesse momento. A Argentina lidera as eliminatórias sul-americanas, mesmo perdendo ontem para a Colômbia. Perdeu por 2 a 1. Aliás, o jogo de ontem, os três gols, os três gols com o passe do Ramos Rodrigues, que até dias atrás jogava no São Paulo. Mas como três passos do Ramos, verdade, o primeiro gol da Colômbia foi o passe do Ramos Rodrigues. O segundo gol da Colômbia também foi um passe do Ramos Rodrigues. E o gol da Argentina foi um erro de passe do Ramos Rodrigues, que colocou o argentino lá para fazer o gol. A Colômbia venceu por 2 a 1. A Colômbia é a vice-líder da competição, das eliminatórias. E a Argentina é a líder com 18 pontos. O Brasil estacionou com 10 pontos na classificação das eliminatórias sul-americanas, gente. É uma pena, né? O Brasil muito aquém do que a gente conhece, a Seleção Brasileira muito abaixo do que a gente gostaria de ver. Infelizmente, a Seleção Brasileira perdeu a mão, como a gente disse, depois da Copa do Mundo. Porque na troca, na saída do Tite, ficou uma indecisão quem seria o treinador ou não. O Diniz ficou lá como um treinador tampão, esperando o antielote. Na verdade, o antielote já tinha dito que não viria, mas a seleção, a CBF, ficou esperando o antielote. E aí o Diniz foi até lá, não conseguiu implantar o trabalho que ele estava fazendo no Fluminense, que era muito bom na época. Já não está mais no Fluminense também. E aí vem o Dorival Júnior, que pega tudo arrebentado, tudo bagunçado, e está tentando botar a casa em ordem, né? É aquela história, né? É trocar a roda do trem com o trem andando. É mais difícil, não é? É mais difícil. Mas o Brasil ainda tem quatro jogos pelas eliminatórias, em mais duas data-fifas que teremos pela frente, ainda neste ano de 2024. Quem sabe, nesses próximos quatro jogos, a Seleção Brasileira consegue terminar o ano numa classificação melhor das eliminatórias. Tem que estar, pelo menos, entre os classificados. O importante é estar entre os classificados. Não importa, está em primeiro, está em segundo. Tem que estar entre os classificados. E aí, lá na Copa do Mundo, até lá, tem tempo para trabalhar ainda. Vamos falar de Copa do Brasil, gente, porque hoje nós temos dois jogos da Copa do Brasil. O Corinthians recebe o Juventude em Itaquera, na Neokímica Arena. O primeiro jogo foi 2x1 para a equipe do Juventude, jogando lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Corinthians precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou por mais de um gol de diferença para conquistar a classificação das semifinais da Copa do Brasil. No outro jogo de hoje, o Vasco vai até a Arena da Baixada, Arena Liga, né? Lá na casa do Atlético Paranaense, tentar manter o resultado. O Vasco venceu por 2x1 no jogo de ida, jogando em São Januário. Foi de virada, inclusive. Venceu por 2x1 e, se empatar, estará classificado a próxima fase, a fase semifinal da Copa do Brasil. São os dois jogos de hoje da Copa do Brasil. E amanhã tem mais dois jogos, né? O Flamengo recebe o Bahia. O primeiro jogo foi 1x0 para o Flamengo lá em Salvador. E o São Paulo vai até Minas Gerais, lá na Arena MRV, enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. E o São Paulo perdeu o primeiro jogo jogando no Morumbi por 1x0. Ou seja, o Flamengo foi fora e ganhou, decida em casa. O Atlético Mineiro foi fora e ganhou, decida em casa. Tem vantagem tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro nos jogos de amanhã. Mas amanhã a gente fala sobre esses jogos. E hoje tem um jogo atrasado. CRB Sport, pela Série B do Campeonato Brasileiro. CRB enfrenta o Sport jogando no Rei Pelé em Maceió. Esse jogo não aconteceu na sétima rodada, porque o CRB estava disputando as finais da Copa do Nordeste. E agora enfrenta o Sport, lá no Rei Pelé, nesse jogo atrasado da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. São 7 horas e 50 minutos. 7h50, manhã de quarta-feira. Obrigado pela companhia, tá? A gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as queimadas, sobre essa secura e sobre a previsão do tempo para hoje também. Fique aí. O São Vicente é mais presente Então vem com a gente economizar O São Vicente é mais presente Agora é hora de aproveitar Promoção O São Vicente é mais presente Cadastre-se no SV Fácil Compre a partir de 100 reais em marcas participantes E concorra a mais de 2 mil vales compras instantâneos De até 500 reais Participe! O São Vicente é da gente! No estúdio Sabrina Ometo Você encontra diversos serviços Como cortes, oração, massagem e alinhamento capilar E além de oferecer especialidade em glórios e iluminados E não poderia faltar os cuidados com as unhas Através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia Além de espada dos pés e reflexologia Estúdio Sabrina Ometo Rua Graça Martins Número 138 no centro de Santa Bárbara do Oeste Sua internet vive te deixando na mão Cansado de sua internet travando Nós temos a solução Tec Plus, soluções em internet Wi-Fi Premium Tecnologia Dual Band Planos 100% fibra ótica Velocidade de até 600 megabytes Planos a partir de 69,90 7 horas e 52 minutinhos Gente, olha período Momento que nós estamos vivendo Ruim para respirar Problema de garganta Sempre ardendo Tem que tomar muita água Aliás, muita água, gente Beba muita água Muita água Se você não tem umidificador na sua casa Durante a noite você bota uma bacia com água no quarto para você dormir No quarto das crianças Deixe o ar mais úmido Está muito baixa a umidade relativa do ar, gente E a Defesa Civil do Estado de São Paulo Por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências Renovou até o próximo sábado Olha só, hein O alerta de risco elevado para incêndios para todo o Estado Ou seja, vai aumentar a secura ainda, gente O mapa de risco Que é uma das ferramentas tecnológicas Que auxiliam a Defesa Civil No monitoramento de queimadas em vegetação Durante o período da estiagem Está indicando o grau máximo de risco Grau máximo de risco Está muito seco Em quase todas as faixas do território paulista, gente Nos próximos dias O Estado de São Paulo será dominado Por um clima mais seco ainda E estável Ou seja, não vai ter mudança por enquanto Sem previsão de chuvas A atenção se volta para a elevação gradual Das temperaturas Que vão trazer aí uma sensação de calor E um ambiente abafado Em todo o território paulista Como o tempo estará seco Os índices da umidade relativa do ar Devem cair ainda mais nesse período Aumentando o risco para incêndios florestais Exceto na faixa litorânea Por conta desse cenário O risco de incêndios é elevado E requer atenção especial Em áreas de vegetação seca Devido ao risco de queimadas As temperaturas podem chegar a 39 graus E a umidade relativa do ar Abaixo dos 20% Em algumas regiões do Estado de São Paulo, gente Eu separei um mapa Que o IMET divulgou ontem à tarde Para falar dessa renovação Desse risco Coloca no ar para mim o mapa Só para você Dá uma olhada só Ó Tá vendo só Todo o Estado de São Paulo Essa faixa vermelha mais escura Que sai do Estado de São Paulo Sobe ali pelo Mato Grosso Passa uma parte do Mato Grosso do Sul Pega uma parte de Santa Catarina Aliás, do Paraná Passa pelo Mato Grosso do Sul Vai até lá no sul do Amazonas, gente Toda essa faixa aí, ó É a faixa de risco máximo para queimada Dá uma olhada só A extensão Então pega o Estado de São Paulo Todo Todo Porque está muito seco, gente Muito seco Por falar em seco Traz a queimada, né Traz a queimada E ontem O nosso cinegrafista O nosso editor O José Silva José da Silva Ele Dá uma olhada só Põe o vídeo na tela O que ele trouxe para nós aqui Essas imagens, gente São de ontem à noite Em Santa Bárbara do Oeste Ali na região do Joias de Santa Bárbara Próximo ali ao Jardim das Orquídeas Essa região aí Dá uma olhada só A queimada de ontem à noite E segundo o próprio Josué Que passou pelo local de manhã Ontem pela manhã Ele passou ali no local E os bombeiros estavam apagando o fogo Ontem pela manhã Estavam apagando o fogo ontem pela manhã À tarde o fogo voltou E não tinha nenhum corpo Deu um caminhão de bombeiros ali no local Nesse momento aí Porque eles Segundo informações Estariam atendendo Um outro incêndio Que aconteceu em Tupi Ali próximo à Piracicaba Ou seja, gente Olha, se você bater o olho assim De repente parece nuvens Não, não é nuvem não Isso aí é queimada, gente Isso aí é o fogo Destruindo a mata Ali na região do Joias de Santa Bárbara Próximo do Orquídeas Essa imagem é de ontem à noite É muita queimada Em todo o estado de São Paulo Gente É muita queimada Aqui próximo da gente Final de semana em Rafar Teve uma queimada gigantesca Gigantesca Inclusive Matando gado Que tinha em algumas fazendas Ali na região de Rafar Próximo a Capivari Ou seja Temos que estar atento a tudo isso Você que fuma E dirige Ou de moto Fumando Não jogue bituca Para fora do carro, gente De moto Se você Tem gente que está andando de moto Está fumando Não é? Não Não jogue bituca Em qualquer lugar Essa bituca pode cair no lugar E ocasionar um incêndio Não é? Você que Faz o descarte irregular Em qualquer canto Vai Ah, bota fogo lá Queima o lixo Não faça isso Momento não pode, gente Nesse momento não podemos fazer nada disso Porque vai ficar cada vez pior Cara, eu acordo de manhã Para me preparar para vir aqui para a TV A garganta está ardendo O cheiro de fumaça Às vezes nós não estamos nem percebendo mais Porque o nosso organismo já acostumou com o cheiro de fumaça Só que você está inalando a fumaça Então temos que tomar cuidado, gente Não vamos Não coloque fogo em qualquer lugar, não Aliás, não coloque fogo em lugar nenhum Não Em momento nenhum Agora pior ainda São 7h57 Vamos para a previsão do tempo Para saber como é que fica a previsão do tempo Para hoje com Michele Cassiano Olá Frente fria chega no Brasil Mas o calor e a fumaça ainda persistem, viu? Nos próximos dias Uma nova frente fria se desloca Em direção à região central do Brasil Trazendo assim um pouco de alívio temporário Para algumas áreas afetadas por calor extremo e fumaça densa No entanto, o sistema não será capaz de dissipar completamente o bloqueio atmosférico Que é responsável pela essa onda de calor que afeta grande parte do país Assim, após a passagem da frente, as temperaturas voltarão a subir e esquentar novamente Outro fenômeno preocupante é a possibilidade de chuva preta Que ocorre quando a fuligem das queimadas se mistura às gotas de chuva Esse fenômeno é comum em áreas afetadas por incêndios E pode ser observado nos próximos dias Principalmente no sul e sudeste do Brasil Onde a fumaça e as chuvas se encontram Agora vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região Começando com Monte Mor, a mínima de 19 graus e a máxima com 35 Já em Araras, um pouco mais quente, com a mínima de 20 graus e a máxima de 33 Em Limeira, a mínima de 18 graus e a máxima de 35 Infelizmente, não há uma previsão concreta de melhora significativa na qualidade do ar A qual todos têm reclamado, né? Já que as queimadas devem continuar intensas Muito atento, viu gente? Sempre muito atento aí, tá bom? Vamos ingerir bastante água, bastante líquido Não fique exposto ao sol Procure não fazer atividade física durante a tarde Se for fazer, faça pela manhã Ou no comecinho da noite Durante o dia, não Tá muito seco Muito seco E vai piorar Vamos ter atenção Eu volto amanhã, 7 da manhã, na primeira edição do nosso Jornal Todo Dia Até lá, Deus abençoe Rede Todo Dia Jornalismo Informação Entretenimento Sua conexão é aqui Música Amém.